Tô, 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 Tô É cantar sempre no pão É andar com barcas de batom É correr nas ruas com cheiro de mar É viver o sonho sem ter que acordar Te amar é um filme de escorcese É manter a mesma tese É viver de um jeito que se treze É sentir que nada pode acabar É não ter impedimento em desejar Te amar, te amar Inexoravelmente te buscar Guardar Implacavelmente te mostrar Pensar Indecididamente revelar Alma Como é maravilhoso te amar Te amar é um filme de escorcese É manter a mesma tese É manter a mesma tese É viver de um jeito que se treze É sentir que nada pode acabar É não ter impedimento em desejar Te amar Te amar Inexoravelmente te buscar Guardar Implacavelmente te mostrar Pensar Indecididamente revelar Alma Como é maravilhoso te amar Te amar Te amar Te amar Te amar Inexoravelmente te buscar Guardar Implacavelmente te mostrar Implacavelmente te mostrar Pensar E decididamente revelar E decididamente revelar Alma Como é maravilhoso te amar Te amar